De volta às pistas, gente, num dia frio, frio, frio em Floripa. Choveu ontem, a pista tá meio molhada e hoje é a primeira vez que eu venho aqui depois da minha cirurgia. Pra andar, né? É, pra andar, né? Hoje é o terceiro dia que eu vou andar. Não, quarto dia que eu vou andar de skate. Tivei três dias, meia horinha lá em casa e hoje resolvi dar um rolê numa pista maior. Pra quem não sabe, eu fiz uma cirurgia, fiz uma cirurgia no rosto, na voz e no peito. E aí eu tive que ficar dois meses sem andar. Aí enfraqueci, engordei, vocês já sabem como é que é, né? Bora lá queimar um pouquinho dessa gordurinha e tentar ganhar os músculos na perna. Porque a gente tá indo pra Europa, mês que vem, vou competir o meu primeiro campeonato na categoria feminina e vai ser lá na Europa. Então como eu caí bastante no nível, no skate, no tudo, por causa da mudança de hormônio, corte de testosterona, mudança de corpo, eu tô tendo que recuperar tudo. Então bora lá, bora dar um rolêzinho, vamos pensar em uma galáquia. Pai! Vamos lá. 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 Gente, eu sempre dou um zoom no máximo, só pra saber pra onde a gente tá olhando. Vamos lá. Ó, gente. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá. Então, segue lá.